Eu queria só pegar o especial do cara aqui rapidinho, antes de começar a live aí já veio uma carta de crítico e já veio uma carta do 7 aí agora eu tenho três sets garantidos né porque se eu for até o seletor aqui uma vez três seletores né contando que eu vou pegar aí mais uma a carta do especial né nas invocações vamos lá olha aí ó parece que tá indo bem né as invocações aqui parece que estão bem então são legais é assim que lança o banner não sei se acontece mas eu só queria pegar o especial rapidinho e depois começar a live né fazer invasão aqui mas como tá dando tão bom assim eu não posso perder não posso parar e depois continuar eu tenho que aproveitar enquanto tá a boa certo? agora eu não sei o que tá acontecendo aqui vamos ver se continuar parado se continuar crochando eu vou parar aí eu ia fazer o de personagem né no caso ao vivo entendeu? Então vamos lá né uma coisa certa é metade do bando aqui já veio uma do set já veio uma de crítico beleza pouquinho de sorte com mais um pouquinho de sorte eu vou fechar três sets pelo menos três cartas dessa de crítico pelo menos dois e o especial antes do seletor e vou até aliás que voa seletor apenas uma vez né aqui vamos ver se isso vai dar certo opa aí ó será que é o especial será que é de crítico vamos ver é mais uma de crítico tá vendo ó tá vendo ó é isso aí fechei então três de crítico garantidas certo maravilha três de garantidas agora falta só pegar o especial depois ir até o seletor e pronto garantir 3 sets só isso mais nada e eu quero mais e de personagem a gente vai fazer malvivaço e bora ver bem especial cara cadê o especial cadê o especial? Cadê o especial cara? especial dele pelo jeito tá ruim de vir hein especial do din hein que eu vou pegar o din e eu vou né pelo menos até o seletor lá tô de boa mas bora ver cadê cara cadê o especial? olha aí ó olha aí ó tá esquisito hein esse especial não quer vir não mas ele vem ele vem muita gente se dando bem aí nas invocações do personagem nada é esse aqui o especial dele? maravilha garantido então 3 sets mais o especial do din 3 cartas de crítico e fechou a conta mano agora né vou completar isso aqui mais uma de 10 mas quem sabe não vem mais uma de crítico olha só hein quem sabe quem sabe por que não? não sei se é pedir muito acho que não né acho que não não é pedir muito não acho que não vai ver esse aqui ia pintar mais um ali de crítico olha mas não pintou não é vamos lá né mais três aqui só para encerrar esse seletor e vamos embora tem que aproveitar o momento então não podia desperdiçar o momento né opa aí ó opa aí ó tomara que seja uma tipo 3 né cara tomara que seja uma tipo 3 cara tomara tomara vou clicar logo aqui é uma tipo 3 que pena que não é ao vivo cara mas tá bom também tá ótimo agora já vou colocar logo no curtir ali ó bloquear que maravilha acho que não podia sinceramente podia ser melhor podia mas eu vou ficar satisfeito não vou reclamar podia ser melhor podia mas não vou reclamar não vou reclamar não opa aí ó vamos ver que carta é essa aí logo de uma vez outra especial desse sujeito tudo bem tá ruim não né mais uma de 10 e para encerrar a conta aqui e não voltar mais no banner de cartas quer ver vem aí opa aí ó não faz nada beleza então três seletores no total né é desses três seletores dois eu vou completar o sete os outros três setes né eu já peguei três cartas de crítico já tenho três cartas de crítico opa aí ó vamos lá clicar aqui no seletor pra gente beleza beleza é que esse daqui ele é do dois do um caso né o outro do dois então eu tenho três de tipo um e uma tipo três então aqui eu esses dois aqui eu pego uma tipo três fecho dois sete certo e a do segundo round aqui eu pego um ou eu pego mais um especial acho que não tem necessidade ou eu pego mais uma de crítico acho creio que seja mais vantagem pegar pegar mais uma de crítico né já tenho três pego mais uma acho que é mais vantagem pegar mais uma carta dessa daqui provavelmente é o que farei provavelmente eu não vejo necessidade de ter dois especiais ao menos que esse especial sirva no outro dinho mas eu não tenho outro dinho azul então é isso mesmo cara provavelmente eu vou pegar a outra carta aqui de crítico mesmo tá provavelmente é isso que eu vou fazer acho que foi muito bom a saída aí ao bando de cartas né em off foi excepcional e vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos beleza valeu povo um abraço a todos vocês é daqui a pouco é vocês não vão ver até daqui a pouco mas enfim né deu bom tchau